Tá indo pra Câmara um projeto que deixa os contratos de intercâmbio cultural, de estudo e de trabalho mais seguros. Fica aqui pra você saber. Eu tenho uma amiga, Vanessa, que tá querendo mandar o filho de 15 anos estudar nos Estados Unidos. Aí sempre vem aquelas dúvidas. Onde ele vai morar? Com que família? Como é a escola? Quanto a viagem de verdade vai custar? Essas coisas. Qual o medo da Vanessa e de todo mundo? Mandar um adolescente pro exterior sem ter certeza que vai rolar o que a agência de intercâmbio prometeu aqui. Mas se depender do Senado, o menino sai daqui com tudo explicadinho. É que o projeto de lei do Senado 544, de 2011, diz que o contrato com a empresa de intercâmbio tem que informar com detalhes a moradia, como num contrato qualquer feito no Brasil. E um detalhe, o texto tem que estar em português. Se não for assim, a empresa que negocia o contrato com os pais pode sofrer punições e multas. O intercâmbio fica enquadrado na Lei Geral do Turismo, que prevê fiscalização das agências e aplicação de penalidades que podem chegar até o cancelamento do cadastro da empresa. O projeto foi pra Câmara e de lá ele pode ser sancionado e virar lei. Muita gente tem interesse nessa história. As estatísticas do setor mostram que todos os anos, mais ou menos, 220 mil estudantes brasileiros fazem intercâmbio pra estudar e trabalhar fora. A gente se fala! Música Música